Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas, mais uma edição, a sua edição de sábado do nosso programa que tem, Manu. Aqui tem preço baixo, uma ótima tarde para você que está acompanhando a nossa programação aqui na telinha da TV em Tempo, Matheus, nosso programa, sempre as melhores ofertas, as melhores lojas, os melhores produtos, aquele precinho lá embaixo, né? Sempre, aqui você encontra as melhores condições de pagamento e sem sombra de dúvida, tudo para que você economize de verdade. Manu, o programa de hoje promete, hein? Se fosse você que estivesse em casa agora e não sairia do sofá, não sairia da sala, porque hoje promete. Vamos começar logo com oferta? Referência em tecnologia na cidade de Manaus, eu estou falando de Mirai Panasonic. Sabe quem esteve lá, mostrando todas as promoções para a gente? Meu amigo Matheus Arruda. Vamos lá, confere aí a matéria. Roda aí! Roda aí! Roda aí! Roda aí! Música Muito bem, nesse sabadão nós estamos de volta em um dos shoppings mais movimentados de Manaus Para falar para você sobre preço baixo, sobre promoção e as melhores dicas comerciais para você E eu falo sempre dela, Mirai, mais de 42 anos de história Um trabalho realmente incrível, uma das lojas pioneiras aqui nesse shopping E você vai acompanhar agora as melhores condições para que você possa comprar o seu produto Sempre com o menor preço, porque o programa aqui, ó, é a que tem Aqui tem preço baixo, aqui tem novidade e aqui tem tecnologia com a Mirai Simbora, vem comigo, vambora, vamos nessa Você sabe muito bem que a Mirai tem os melhores preços, as melhores promoções e os melhores produtos de Manaus Nós estamos aqui numa área que eu gosto bastante, que é uma área de televisão Uma área que é apaixonante, pessoal Novas tecnologias, é o mercado que mais cresce no mundo hoje, junto aí com o Telefonia E agora, olha só, para você que está conosco nesse sabadão especial aqui no Aqui Tem, SBT Amazonas Eu tenho a promoção certa para você trocar o seu televisor Kelisson, nosso gerentaço comercial, tudo bem? Que honra falar contigo, hein? Igualmente, obrigado por ter vindo conhecer a loja do Amazonas Shop, da Mirai Vocês conheceram a loja do Manauara, né? E vieram conhecer nossas ofertas hoje daqui Agora me diz uma coisa, para quem está conosco agora nesse sabadão Que quiser economizar e fazer uma compra perfeita Nós temos aqui um produtão especial para você, que eu já levei o meu, hein? Já estou com o meu embalado, estou levando para casa agora Isso, vem aqui na Mirai, fala que você viu no Aqui Tem A Smart TV da Panasonic, 49 polegadas Que você vai comprar com preço especial De R$ 3,299 por R$ 2,889 Só para os telespectadores da Aqui Tem Peraí, peraí, quanto, 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 quanto? De R$ 3,299 por R$ 2,889 Atenção, meu amigo, minha amiga No nosso programa Aqui Tem, as melhores condições para você Os melhores produtos E agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer um outro preço bacana Para o nosso próximo produto, para quem quer trocar aí, então Digamos, por exemplo, vou escolher aqui, então Sei lá, um computador, por exemplo, pode ser? Vamos lá, vamos conhecer que vai ter desconto especial Para quem está assistindo aqui, tem Simbora então, vem com a gente, vamos lá Pessoal, o que ele fez aqui para a gente É uma promoção exclusiva para o nosso programa Promoção exclusiva para você que gosta de game Para você que gosta de um computador com alta performance High performance Você encontra aqui então, né Mirai, não é isso? Exatamente, nós estamos aqui com um notebook da Lenovo I7, 8 GB de memória RAM e 1 TB de HD E 2 GB de placa-mãe Uau! Para quem gosta de jogos, para quem gosta de alta performance Precisa usar AutoCAD Vai encontrar esse computador completo aqui na Mirai E com um preço especial Qual preço, me conta? Olha, de R$ 4.299 De R$ 4.299 por R$ 3.799 Não, peraí, 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 peraí Volta aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você entendeu o que ele falou? De R$ 4.000 e quanto? De R$ 4.299 por R$ 3.799 Se você vier na Mirai e falar que você viu no programa, aqui tem Pessoal, esse é preço exclusivo para você Atenção, meu amigo, acorda, acorda Se vira, vem para cá Mirai em dois endereços, não é isso? Isso, Amazonas e Manauara Shop E também nas redes sociais Facebook e Instagram E compre pelo site também Mirai.com.br Mirai, com certeza o melhor preço para você Simbora, vem com a gente Preço, prazo e sem sombra de dúvidas Os melhores produtos que você encontra aqui na Mirai E pessoal, o que é isso, cara? E aí? Dá lá, Danilo, beleza? Tranquilos? Tudo bem Esse daqui é o scooter O que é um scooter? O scooter é um skate elétrico, né? No qual você pode estar se equilibrando aqui Andando até 20 km por hora Quanto? 20 km por hora? 20 km por hora E o legal é que ele é recarregável Então a bateria dele dura em torno de 6 horas, né? E uma faixa de carregar ele é em 2 horas e meia E ele tá custando 1.539 Peraí, 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 peraí Meu amigo, minha amiga Você que tem um filho em casa Uma filha em casa Que adora Que tem muita energia O scooter é pra ela Agora é o seguinte 1.539 Não, faz um preço melhor Pro meu telespectador agora aí, vai Não, peraí, peraí Não, faz um preço melhor Pensa bem, pensa bem Tô pensando aqui, olha O melhor preço que a gente pode fazer aqui Então é 1.369 reais E ainda posso parcelar pra vocês Em 8 vezes sem juros Olha só, era 6 vezes sem juros Ele fez em 8 vezes sem juros pra você Não é isso, Danilo? Isso Era de 6 e a gente tá fazendo agora Em 8 vezes sem juros pra vocês Aqui na promoção com a Mirai Venha conferir com a gente aqui Precinho especial é aqui na Mirai Simbora Então pronto, tá aí Fica a dica pra você Nesse sábado então O local certo pra você comprar com economia Os melhores produtos todos juntos Em um só lugar você encontra aqui Mirai Em dois endereços Amazonas Shopping e Manauara Shopping Não perde tempo Corre pra cá Pelo site também você encontra tudo www.mirai.com.br Aqui no Aqui Tem Tem Mirai E aí Tchau, tchau. O programa Aqui Tem está agora na loja 19 informática da Avenida de Jalma Batista, onde você encontra tudo da mais alta tecnologia com aquele precinho amigo, como câmeras de segurança, cartucho, HD externo, teclados, impressoras e muito mais. Olha, a loja está cheia de promoções imperdíveis. Vou mostrar para você isso e muito mais agora no Aqui Tem. Pessoal, você sabe que a criançada de hoje em dia está mesmo muito exigente, quer os jogos mais modernos, sabe de tudo da mais alta tecnologia e por isso que a 19 informática já pensou no que você pode dar de presente para o seu filhote, já que a gente está às vésperas do Dia das Crianças, que é o kit PC Gamer 19 Kids. Não é mesmo, Nadson? Estou aqui com o Nadson, que entende tudo do segmento aqui na 19. Tudo bem? Tudo bem. Olha, aqui na 19 você vai encontrar o PC Gamer com o melhor preço do mercado. No caso, ele está saindo a R$ 1.199. Ele está saindo com um processador AMD A4, 3.2 GHz. Esse processador já é um modelo novo, que ele vem com seis núcleos de processamento e seis GPUs integradas. Vem com 4 GB de memória RAM e HD de 320, para que procura um PC custo-benefício. No caso, esse modelo já vem equipado com CPU, teclado e mouse. E esse PC, ele já vem instalado com Dota 2, ou jogos do mesmo nível. Esse PC também, ele é feito para rodar jogos atuais em ótima performance. Gente, PC Gamer com dois jogos Dota 2 instalados. É isso, né? Isso, a gente está saindo a R$ 1.199. E você passa até oito vezes no cartão sem juros. Oito vezes no cartão sem juros, de R$ 149,87. Essas facilidades no parcelamento é só aqui, na Dzenove. Aqui o negócio é igual carro. Antes de você comprar, você testa. Tem test drive nas duas lojas. Isso mesmo. Olha, você vindo aqui na loja, você vai testar o jogo na hora. Para você sentir a performance, você vai sentir a qualidade do jogo e vai sentir que essa máquina, por mais que ela seja custo-benefício, ela consegue rodar todos os jogos atuais com ótima performance. Promoção imperdível aqui na Dzenove Informática. Olha, vem para cá. Não perca seu tempo. A gente vai trazer muito mais ofertas para você com a que tem. Espera aí. E lembra que eu falei para vocês que aqui na Dzenove Informática é assim. Você testa o produto, depois você leva. A gente estava testando esses rádios transmissores. Enquanto ele estava lá no estoque, eu já estava aqui na nossa bancada, esperando ele para falar que esse produto está na promoção, né? Isso mesmo. Ele está na oferta de R$ 189,00 e você passa ela aqui em três vezes sem juros. Olha, qual é esse produto? Ele é um rádio transmissor no qual permite que você se comunique de dois a quatro quilômetros. Ele é bem prático. Basta você apertar o botão, já pode se comunicar diretamente com a pessoa. E, no caso, ela pega até 16 canais. No caso, você pode trabalhar com 16 rádios simultaneamente, sem nenhum problema. A gente tem outro produto na promoção aqui na loja Dzenove Informática. Fala para a gente dessa câmera. Isso mesmo. Olha, essa é a câmera Sport HD. Ela é uma câmera que já tem definição HD. Ela é uma câmera custo-benefício. Ela está bem baratinha, que é R$ 179,00. Você também está parcelando esse valor em três vezes no cartão sem juros. Ela vem com vários acessórios. Ela é uma câmera que você consegue bater foto debaixo d'água. É uma câmera que você consegue acopar no capacete. É uma câmera esportiva. É uma câmera para todos os momentos. E ela pega cartão até 32 gigas, que é o tempo de você armazenar bastante coisa, bastante arquivos, tudo em HD. Então, é uma excelente opção para quem quer uma câmera custo-benefício. Dzenove Informática em dois endereços. O telefone está aparecendo aqui no seu vídeo. Eu vou te passar um bizu. Chega aqui, fala com o Natson. Pede mais um desconto dele. Ele vai te oferecer diversas opções. Várias parcelas sem juros. Você só vai encontrar aqui. Dezenove Informática no Aquitem, um novo conceito. Muito bem. É por isso que eu falo que nós temos aqui sempre as melhores dicas para você. Não é isso, Manu? Agora, Manu, quem quiser entrar em contato conosco, como é que vai fazer? Matheus, é muito simples. O telefone da nossa produção está aqui embaixo. Manda um WhatsApp para a gente, manda sua mensagem. Você também tem a opção de nos seguir no Instagram e curtir a nossa fanpage lá no Facebook. Matheus, vai falar agora como é que faz para você anunciar aqui no Aquitem. É mais fácil ainda. Você quer anunciar conosco todos os sábados aqui na TV em Tempo. Você vai entrar em contato com a nossa área comercial por esse telefone aqui no seu rodapé do vídeo. E lógico, ter sempre os melhores apresentadores, a melhor equipe na sua lógica. Divulgando, lógico, o seu produto, não é isso? Claro, Matheus. E olha, tem muito mais ofertas e promoções para você daqui a pouco no nosso programa. Aqui tem. Sai daí não, a gente volta já. Segura aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho